O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem costurado com o governo federal e líderes da base e da oposição uma saída para reduzir o preço dos combustíveis. Entre as propostas, está a hipótese de se construir um fundo regulador para garantir mais estabilidade nos preços dos combustíveis. O governo ficou de fazer um estudo para viabilizar esse fundo. Não se chegou ainda a um texto claro e prático. O governo ficou ainda de fazer algumas considerações. Com relação às possibilidades de confecção desse fundo, suas fontes de abastecimento e a sua regulação. É um assunto mais delicado, é um assunto mais profundo e nós vamos esperar durante essa semana um pronunciamento se o governo vai chegar com alguma alternativa, com alguma sugestão que se mostre mais eficaz. Mas é um tema bastante difícil e bastante delicado para que nós não tenhamos a oportunidade de dar tempo para chegar a um estudo mais apurado. A saída que está pronta para entrar na pauta do plenário passa pela alteração da cobrança do ICMS dos combustíveis. Lira deixou claro que não é o ICMS que dispara o aumento dos combustíveis, mas a sua variação contribui para a alta dos preços. O problema que nós estamos analisando é que os aumentos que são dados nos combustíveis pelo petróleo e pelo dólar, o ICMS é um primo malvado. Ele contribui e muito para o aumento dos combustíveis, de forma sempre geométrica. É aumento em cima de aumento com toda a cadeia embutida nele. Quando nós pegamos, por exemplo, o estado de São Paulo, onde a gasolina tipo A na bomba de combustível é 2,83 e quando o imposto ad-rem fixo do governo federal é 0,89 e o imposto estadual é 1,98, basta você somar 1,98 com 0,89 e dá 2,87. Portanto, mais caro do que o litro de gasolina na refinaria. Se você faz um encontro de contas ou uma regra de três clara, esse ICMS custa 70% do preço da gasolina na refinaria. Segundo Lira, no PLP 16-2020, que unifica a alíquota do ICMS sobre os preços dos combustíveis, seriam acrescentados no máximo dois parágrafos para contemplar a mudança que basicamente calcula o valor do imposto a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois anos anteriores. A ideia é votar o projeto em plenário na quarta-feira da próxima semana. Se o ad-rem do governo federal na gasolina está congelado desde 2004, e lá se vão quase 17 anos, por que nós não fazemos uma média que é o que o projeto vai tratar? É de uma média dos dois exercícios anteriores para que se faça uma contabilização de quanto custa a gasolina em 19 e em 20, se acha um valor, a esse valor se imprime o ad-rem, ou seja, ele fica fixo por um ano, e você multiplica sem interferência nenhuma em nenhum Estado pelo imposto estadual que cada governador escolher como alíquota. Por exemplo, em São Paulo é 25, no Rio de Janeiro é 34, em Alagoas é 29 e assim sucessivamente. E aí se vai encontrar um preço de gasolina, a princípio, 8% mais barato, de um álcool 7% mais barato e de um óleo diesel 3,7% mais barato. E aí